Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Scrap Mechanic e mano, barato foi louco, tá? Falei mais um tempinho aí, farmando aí, vendo algumas coisas e no final das contas desenvolvi isso aqui, né? Eu tô com sérias restrições, eu estava com sérias restrições orçamentais quando eu fiz essa jabiraca aqui, mas ela funcionou muito bem, tá? Ela serviu pra me dar muita coisa, isso aqui fora o que eu já usei de material daqui, deixa eu desligar o rádio aqui, aí pronto. Aqui tem mais de 300 blocos de pedra e as pedras elas também geram blocos de metal e eu não sabia, tá? E isso faz toda a diferença pro jogo, ter bloco de metal. Só que é o seguinte, esse trator aqui, ele tá com um defeitinho, quando ele puxa pra cá a barra de metal, ah é, inclusive isso aqui eu acabei fazendo, né? Eu fiz fora da gravação porque eu fiquei muito curioso de saber o que esse negócio fazia. Cadê ele? Esse aqui ó, o Resource Collector, ele pega automaticamente o material que passa perto dele, faz toda a diferença isso, tá? Porque esse daqui, ele puxa automático o que tá dentro desse, então você consegue automatizar a quebra da pedra dessa maneira aqui. Quer ver? Deixa eu ver como é que tá aqui de gasolina. Eu tô usando dois motores, né? Eu tô usando o motor, aquele motor vagabundo, o primeiro motor lá, eu tô usando aqui pra... Pra ligar as duas brocas, tá lá, tô usando pra ligar as duas brocas ele, ele tá ligado num botão, que é esse botão aqui que eu ligo no acento. Então quando eu venho aqui, eu aperto a tecla 1 aqui ó, deixa eu afastar minha câmera. Quando eu aperto a tecla 1, aí gira as brocas. E aí se eu apertar 1 de novo, eu desligo as brocas. Certo? Beleza. É... o que mais? Eu fiz esse motor aqui, que é o motorzão, né? Fiz esse motor e dei dois upgrade nele. Tá? Então agora eu posso ligar quatro rolamentos nele, que já estão ligados. Na verdade eu acho que eu posso ligar seis. Mas eu tô ligado aqui nas quatro rodas. E... E ele tá ligado no acento, né? E o acento tá ligado aqui na parte de trás. É o mesmo chassi daquele veículo que eu tava no episódio passado. Tá? Só que eu troquei a parte da direção pra trás, pra ficar estilo uma empilhadeira. Tá vendo? A empilhadeira é as rodas de trás que comandam. Então com isso isso me dá mais mobilidade. Tá vendo? Eu consigo fazer manobras muito mais fechadas dessa maneira. Eu consigo movimentar melhor o meu veículo pesado dessa forma. Tá vendo? Ele funciona muito bem. Esse motor aqui ele consegue carregar tudo isso aqui tranquilo. Só que tem um detalhe. Na hora que eu encaixo aqui pra quebrar as pedras, Isso aqui funciona perfeitamente. As pedras quebram. Essas duas laterais aqui não deixam escapar os blocos de pedra. Tá? E mantém tudo aqui dentro. Só que quando vira barra, isso aqui eu acho que tá muito alto. Isso aqui. E aí às vezes não consegue puxar as barras de pedra. Então o que eu quero? Eu quero diminuir. Aumentar um pouco mais isso aqui, né? Essa área. E eu não sei se... Talvez eu vou quebrar essa parte aqui. E vou baixar essa parte da frente. Porque aqui... Deixa eu ver. O certo mesmo era eu abrir mais essa roda dianteira. Abrir mais essa roda dianteira e baixar essa parte aqui. Mas eu acho que eu preciso dessa ferramenta aqui pra me ajudar. Eu tava lendo aqui o que ela faz. É o soldador. Essa ferramenta aqui, ó. Eu preciso de 20 desse bloco aqui. Mas eu acho que eu tenho isso aí já. Cadê? Deixa eu pegar aqui os blocos de metal. Já vou até fazer. Bloco de metal. Deixa eu entrar aqui. O que eu preciso? Eu preciso de 20 blocos desse aqui. Eu preciso de brasa e... É isso mesmo. É esse bloco aqui. Eu preciso de brasa e água. Eu farmei um pouquinho de brasa. Então eu tenho brasa aqui o suficiente. Vou pegar só essas três. E eu tenho água aqui porque... Eu automatizei também. Eita! Nossa! Deixa eu ir lá pegar a água. Acho que eu apertei o botão errado. Mas... É... Água engarrafada não é mais problema, tá? Água engarrafada tá bem de boa. Que eu deixei ligado aqui, ó. Olha lá. Aí, ó. Tá vendo? Tá automático. Tá puxando água aqui sem parar. Deixa eu voltar lá agora. Eu quero dar uma baixada nisso aqui. Que eu quero melhorar. Esse tratorzão aí. Mas ele... Mano, ele tá funcionando muito bem. Deixa eu só ver aqui. Cadê? Aqui. Eu preciso de... Dois desses, né? Pra fazer vinte. Faz logo três, vai. Depois o que eu preciso. Eu preciso de cinco... Componente e cinco... Reparo. Eu preciso de cinco desse. E cinco desse. Coletar, coletar. Soldador. Aí, beleza. Trinta e cinco segundos. Beleza. Vai dar sede. Eu fiz um esqueminha aqui. É... Eu aconselho vocês a utilizarem. Vocês estão vendo aqui que tem um corpo aqui embaixo aqui. Meu, só que eu não pego o que tá aqui. Eu deixei um negocinho ali dentro. Só que eu não pego ele. Por quê? Porque toda vez que eu vou pra longe da base, isso aqui, enquanto aquele negócio estiver ali dentro, nunca vai sumir. Tá? Ele some depois que você pega todos os itens. Então, quando eu vou pra muito longe, eu sei onde que tá minha base pra voltar. Enquanto, pelo menos por enquanto, não tem sinalizador no jogo, né? Pelo menos eu não vi pra fabricar e não vi em lugar nenhum. É... Isso aí é muito bom pra conseguir voltar pra base. Aí, coletar. Deixa eu ver como é que esse troço funciona. Tá escrito lá na descrição dele que você tem que... Você clica com o botão esquerdo numa peça. E aí solda em outra. Hum, é isso mesmo que eu preciso. Aí eu vou separar esse bagulho aqui agora. Deixa eu tirar isso aqui. Põe aqui. Tirar isso aqui. Põe aqui. Tem um negócio interessante, não sei se vocês sabem, mas... Peraí, deixa eu tirar isso aqui. Coloca aqui. Que é isso aqui, ó. Se você entrar... Ah, tá. Eu tô morrendo de fome e não vai dar pra fazer agora. Depois eu mostro. Eu vou quebrar essa parte aqui. Vou quebrar essa parte aqui. Separar. Ô! Aí, beleza. Bota o macaco nisso aqui. Põe aqui pra trás a minha parte da direção. Deixa assim, do jeito que tá. Agora essa parte aqui. Deixa eu levantar aqui. Enquanto você tá no seu processo de criação, não come comida não, viu mano? Deixa ele morrer de fome mesmo, que ele vai sair daqui do lado da base. Você só vem e pega as coisas de volta. Eu vou... Tirar essas rodas aqui. E vou alargar mais. É que essa parte da frente aqui já tá pronta, então eu não quero ter que fazer de novo. Pega aqui. Ó, tem um monte de bloco separado. Eu tava numa pobreza. Aí, beleza. Tava numa pobreza que vocês não tem noção, mano. Agora eu tô começando a ter recurso de verdade. Vou pegar aqui. Aí, boa. Tá, nóis. Tá bom, vai. Depois eu faço outro. Eu podia ter soldado, né? Fui burro agora. Eu podia ter testado a solda. Mas eu acho que isso aqui tava pesando mesmo. Aí, beleza. Então o que que eu vou fazer? Deixa eu abaixar aqui. O meu limite de altura é esse aqui, ó. Deixa eu ver aqui como é que isso aqui fica. Se eu plugar ele aqui. Ele não pluga. Ele precisa do chãozinho. Eu quero ele tipo encostado. Ah, tá. Acho que ele pluga assim. É que eu que tô atrapalhando. Eu acho que é assim. Não. A parte da frente tem que tá... Deixa eu botar em primeira pessoa aqui. Aí. Tô cego? Aí. Não. 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 Eu acho que ele não fica virado pra lá. Porque eu tô tentando plugar num lugar aqui. Ah, tá. Tem que ser tipo... Tem que dar um chão pra ele. Pera aí. Se eu vou plugar aqui. Essa aqui é a minha altura máxima, né? Então eu tenho que... Deixa eu levantar isso aqui. É isso aqui. A altura que eu preciso. Só que eu acho que... Não precisa ser dois blocos essa distância aqui, né? Acho que um bloco é melhor. Porque aí... Ah, a porcaria tá pegando no macaco. Aí. Obrigado. Pera aí. Qual que é a minha altura máxima? Essa aqui. Depois eu vou tirar a parte de baixo. Então... Essa aqui fica sendo a minha altura máxima. Certo. Ficou de cabeça pra baixo? Não. Tá certo. Aí, beleza. Aí, aqui... Essa ferramentinha de construção. Acho que essa distância aqui dá. Pera aí. Deixa eu só trazer isso aqui... Mais pra cá. Pra trabalhar na luz aqui, ó. Pra trabalhar na luz aqui, ó. Usar essa luz pra construir. Aí, garota. A sombra aí também não ajuda muito não, né? Aí. Acho que agora vai, hein? Colocar isso aqui aqui em cima. Aí, pô. Aí. Será que dá pra pôr mais um bloco de distância? Aí, pronto. Consegui. Tá no meio agora. É... O que que eu tenho que fazer agora? Eu preciso colocar esse bicho aqui. Lá em cima ou aqui atrás. Né? Se eu colocar aqui atrás, vai funcionar igual do que pôr em cima. Mas acho que em cima, acho que tá ficando muito alto. Mas eu tenho que colocar esse bicho aqui. O meio é aqui. Então, vou puxar pra cá. Só pra me dar a direção, né? Guardar essa cenourinha aí pra uma emergência. Tá? Eu ainda não tô mexendo com as fazendas. Logo mais eu vou mexer. Por enquanto, eu tô preocupado em pegar recurso pra... Eu tenho que virar isso aqui. O lado do baú pra trás. Acho que é isso. Aí, beleza. E agora o baú vem aqui conectado aqui atrás. O baú, ele pega automático, tá? Esse baúzão, ele pega automático os itens. É... Ah, o baú tá na minha mão. Esse baú aqui não... Por que que não tá encaixando? Encaixou? Eu não sei se esse baú tem coisa em cima. Tem. Então encaixou. Ah! Beleza. Quase um completa. Eu tava pensando, já que eu fiz isso, em aumentar a quantidade de broca. Só que aí esse motor aqui, ele não liga em mais de duas coisas. Eu teria que fazer outro motor. Então, por enquanto, eu vou manter com duas brocas mesmo. Por enquanto, eu vou manter dessa maneira. E aí, agora o que que eu tenho que fazer? Eu quero colocar as rodas aqui na frente. Então eu teria que puxar isso aqui... Pra fora, sim. Será que aqui cabe a roda? Deixa eu tirar aqui... Esses itens aqui que eu não tô usando agora. Eu quero mostrar todo o processo criativo pra vocês, tá? Por isso que eu tô. Esse vai aqui. Tá? Por enquanto, como eu falei, eu tô com... Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. Sério as restrições orçamentais. Um, dois, três, quatro. Então... Por isso que as coisas tão meio... Mas é legal que segue a dinâmica do jogo, né? De ser... Hum, essa roda tinha que ficar um pouco mais pra cima. Essa roda tinha que ficar aqui, ó. Acho que é isso, né? Pega a roda... E pluga aqui. Porque daqui vai sair aquela lateral lá que eu fiz pra... Pra segurar os itens. Na verdade, ela tem que sair daqui, ó. Vou pegar essa distância aqui, pelo menos, ó. Eu não entendo muito bem como funciona a resistência no jogo. Mas até agora eu ainda não vi nenhum material quebrar. Acho que tá certo, hein? Talvez... 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 Acho que dá pra levantar essa roda mais uma vez. Deixa eu ver que altura que vai ficar se eu levantar a roda mais... Não, aí a roda não vai pegar no chão. O esquema aqui agora é... Acho que ficou um bloco mais alto lá de lá, né? É. Mano, por que que eu tô nessa visão? Tá difícil aí, Marcelo? Quer ajuda? Obrigado. Aí. Isso aqui é pra segurar as pedras pra elas não saírem voando pros lados. Ok. Beleza. Aqui sobe, aqui sobe e aqui vem parar aqui dentro. Beleza. O que que eu tenho que fazer agora? Colocar isso aqui de novo no macaco. Já tá... A altura já é essa mesma. Coloco isso no macaco. E aí o chassi. Só vem até aqui, pelo menos. Vamos testar essa soldadora agora. Vamos ver se... Se o troço é bom mesmo. Essa parte do meio... Acho que eu não preciso mais dela. O botãozinho aqui que eu vou usar pra ligar. Isso aqui tá velho, hein? Mas é da hora que vai evoluindo, tá ligado? Tipo, não... Ó, tá vendo? Tá misturado madeira com outra madeira aqui. Com... Mano, esse aqui é realmente sucata. Ninguém pode falar que não é. Vou colocar essas coisas aqui fora aqui. Diminuir o peso. Ó, o motorzão tá aqui, ó. O motor é chique, tá? É motor de Ferrari num Fusca. Deixa eu ver como é que funciona isso aqui. Ah, tá. Ele só vai pegar um dos dois. E lá eu fiz... Como é que eu vou centralizar isso aqui? Eu acho que vai ficar descentralizado. Mas vamos testar. Mas como é que ficou isso aqui? Deixa eu ver. O meio... A frente vai pegar ali, né? Mas não vamos ver. Rapaz, ficou um monstro. Só que aqui a frente vai tá pegando, né? Eu... Quer ver? Ah, peraí. Eu acho que é... Eu acho que ele solda angulado isso aqui. Seria interessante se soldasse angulado, né? Como é que eu faço? Peraí, acho que tá na descrição dele ali. Você pode juntar partes que estão se tocando. Ah, mas tem que tá no macaco. Segura o botão esquerdo. Na primeira parte, arraste até a parte que você quer soldar. Hum. Caiu. Minha roda! Minha roda! Ah, a roda tava presa nesse bloco aqui. Ok, vamos refazer essa parte aqui. Tá bom. Aí. Eu sei que tem automação. Eu sei, sei de tudo isso aí. Mas calma, gente. Calma aqui. A gente tem que se inteirar com o jogo. Não adianta ficar só vendo as coisas que os outros fazem e você tem que ir. É legal pra você ter noção do jogo? É legal, entendeu? Mas no começo eu não gosto, tá? No começo eu gosto de descobrir as coisas. De ir vendo aos poucos. Depois, a gente mete bronca. X. Puxa esse pneu pra cá. Pneu do 8. Ok. Isso vai me dar a direção que eu preciso na broca. Que é pra baixo, né? Porque senão tem material que fica no chão. O mais legal é que se eu trocar o motor aqui da frente. Eu consigo pôr mais duas brocas ainda aqui. Mas eu acho que assim é o suficiente. Caramba, eu não consigo angular. O máximo que eu consigo fazer é isso aqui, ó. Opa! Já vi o peso ali, ó. Por que que ele não deixa soldar? Por que que ele não deixa soldar? Não entendi direito como funciona essa ferramenta. Mas aqui já deu pra ver que pesou. Tá, peraí. Vamos ver se anda. Vamos ligar primeiro aqui as partes. Esse motor aqui. Liga na roda lá da frente. E liga nessa outra roda pra dar tração. Estão todas viradas pro mesmo lado? Não. Essa aqui tá pro lado errado. Pra lá. A outra tá certa. Aqui atrás eu faço o giro. Então tá correto. Perfeito. Aqui tá tudo certo. A roda caiu? Ou foi impressão minha? Deixa eu testar isso aqui. Tá vendo? Ó o ronco. Tá vendo, ó. Na parte de trás, o giro, você tem muito mais precisão do que você quer fazer, ó. Ó lá. Ok, tá funcionando. Agora eu preciso do botãozinho aqui. Este botão vai ligado no assento. E vai ligado nesse motor aqui da frente. Vamos ver se eu apertar o 1. Certo. Tá funcionando, mas tá dando uma falhada ali. Será que tá pegando no pneu ali? Porque eu tô vendo esse pneu aqui dar uma... Dar uma riada esse pneu aqui. Ele tá dando uma riada. Mas o outro não tá. Será que é o peso? Não, mas ele tá funcionando. Isso que é importante. Vou fazer o seguinte. Eu vou levantar... Ah, já sei o que eu vou fazer. Vou fazer uma doideira aqui. Vou levantar isso aqui no macaco. De novo. Ele vai dar uma envergada pra frente, né? Deixa eu puxar isso aqui. Tá difícil achar a rotação aqui. Não é essa. Alô? Alô? Aê. Aqui. E aqui. E aqui. Caramba, eu tô bom de vista? Não, eu tô não. Não, eu tô sim. E se eu colocasse aqui um... Essa roda não. Essa roda é piada, né? Eu tenho a roda que eu achei. Cadê ela? Eu achei um pneu aqui jogado. Quanto custa pra fazer o outro dele, desse pequeno? Esse aqui que é menorzinho. Dá pra fazer. Ok. Calma aí. Aí, beleza. Pega o mel. Faz uma roda dessa. Eu tenho... Cadê? Eu não tenho rolamentos? Pega essa aqui. Aqui, meus rolamentos. Um. Dois. Isso aqui é o que eu tava testando, tá? As portas lógicas. Eu já... Meio que tô pegando o esquema já, mas vai ficar pra um outro episódio. Aqui. Aqui. Será que esse negócio vai aguentar o peso, mano? Se aguentar, vai ser... No mínimo, engraçado. É... Deixa eu ver. Mano. Funcionou. Acho que eu posso ligar esse motor aqui ainda, nas duas rodinhas lá da frente. Vai, elas têm tração também. Isso aqui é pra detonar pedra mesmo. Isso aqui não é pra... Não é pra fazer brincadeira, não. Essa aqui tá pro lado errado. Ok. Vamos lá. Essa roda tá travada. Falei? Essa roda tava dando problema já. E o motor tá forte demais, né? Aí, tava solto. Peraí, eu não vou... Calma aí. Não vou soltar aquele negócio ali de uma vez. Isso aqui vem aqui. Plug essa roda aqui de novo. Essa roda... Não preciso mexer em nada aqui. Essa parte aqui... Eu soldo... Aqui. Será que agora deu? Eu vi que ela tava estranha já. Esse motor aqui... Plug aqui. Todas estão girando pro meu lado. Sim. Deixa eu testar de novo. Aí, pô. Agora tá soldado. Outra hora não tava. Faz curva. Não precisa de muita... Mas eu acho que o motor tá muito forte, viu? Tá derrapando um pouco. Ou a roda não tá pegando no chão? Hum... A roda não tá pegando no chão direito. Pra resolver isso... Tira isso aqui... Tira isso aqui... Tira isso aqui... Isso aqui... Eu acho que... Será que aqui dá? A ideia... Não. Não deu. Tem que subir no macaco. Coloco isso aqui... Quanto mais pra trás eu colocar... Tô fazendo burrice, né? Eu tenho que tirar essa parte aqui... E colocar a roda... Mas eu tava puxando a roda mais pra trás. Conforme eu puxava a roda mais pra trás... Eu... Só atrasava mais o problema, né? Mano, esse jogo é muito engraçado, velho. Que você pode aprontar. Tipo... É, mano. É criação livre. Se vira aí. Agora... A roda da frente... Não tá pegando. Mas não tem problema da frente não pegar. Da frente é só pra não travar nos lugares. Então deu bom. Então eu vou fazer o seguinte... Pra quando a roda da frente... Encostar em alguma coisa... Ela já tá girando já. Certo? Teste? Ok. Pera aí. Vamos aumentar aqui a potência do motor. Ó o barulhão. O ronco. Pera aí que pegou nos... Aê. Mas eu acho que se pegar uma subida vai travar. Então vamos colocar esse motor no talo. Combustível. Vai combustível, hein? Eita! Vai combustível. Ok. Processamento de minério. Pera aí que tá... Tá levantando aí. Por que que esse pneu não tá... Ah, tá pegando no chão sim. Era só... Perspectiva. Deixa eu afastar mais a câmera. Esse motorzinho é sem vergonha, né? Agora eu não sei se tá falhando porque tá pegando nas brocas ali. Será que era isso? Era isso mesmo. Tava pegando nas brocas o... Aí, mano. Agora sim. Desliga. Beleza. Vamos esperar amanhecer pra testar esse bicho aqui. Acho que tá pronto. Vamos lá. Vamos esperar. Aí, beleza. Coloquei o motorzinho lá na frente de novo. Tá sem gasolina. Pera aí, deixa eu pôr a gasolina. Vou pôr só... Eu não posso escolher quanto eu vou colocar. Tá, deixa eu carregar o motor principal. Aí, sobrou seis. O que sobrou vem pra cá. Depois eu faço mais combustível. Máximo. Coloco isso aqui. Aqui é onde eu tava pegando com o outro modelo. Só que às vezes ficava sem... Sem altura pra puxar o material automático. Vamos ver aqui. Deixa eu ligar. Desliga. Vai puxando. Pera aí. Manobra. Deixa eu arrastar. A câmera tá no máximo aqui. Liga. E acelera. Desliga. Mano. Tá ótimo. Deixa eu dar uma ré aqui. Sai caro, viu? Um combustível de combustível sai caro. Aí. Liga o bicho. Vamos ver agora numa pedra... De responsa aqui. Vamos ver. Vamos ver. Não dá pra ver se tá... Tá pegando, tá pegando. Não é muito combustível ficar acelerando pra frente assim. Aí. Acho que agora encaixou. Aí. Mano, as brocas tá perfeito o ângulo delas. Olha isso. Mas falta potência mesmo. Tem que deixar ela pegar giro, ó. Porque ela trava na parte de trás da broca. Olha lá. Se pega na parte da frente, dá bom. Vou tentar pegar essas daqui antes que ia acabar o combustível. Tem bastante, hein? Olha lá. O material vai automático lá pra dentro. O encaixe perfeito. Acho que vai acabar o combustível. Mano. Muito bom. Se encaixar direitinho... Olha isso. Acabou o meu combustível, eu acho. Tá vendo? Se não pegar na ponta da broca... Dá problema se não pegar na ponta. Show de bola. Ferro. E aqui, ó. Olha lá. Passou perto, ó. Já puxa automático pra dentro. Ver se eu consigo pegar essa aqui. Ah, tem uma pedrona aqui atrás, né? Mas eu acho que eu não vou ter combustível. Deixa eu ver. Tem dois ainda. Até que tá... Até que tá eficiente agora. Eu diminuiu a potência do motor. Eu tava gastando muito. Vamos ver aqui. Quase, hein? Quase foi a manobra perfeita. Aê. Encaixou. Mano, quando pega na veia... Olha isso. Olha isso. GG. Já era. Ah, mano. Muito bom. E com essa imagem bonita, a gente finaliza esse episódio. Mano, deu muito bom. A gente se vê no próximo. Valeu e... Falou. Ah, e também acabou a comida bem na hora. É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti